Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com o Guilherme. Ele é o grande organizador de um evento que vai acontecer para os professores da rede estadual aqui do município. Guilherme, conta para a comunidade como vai ser esse evento. O evento é uma formação pedagógica para todos os professores da rede estadual do município de Itapes. Ela vai ser com foco em desenvolvimento humano, uma parceria que a gente está fazendo com a faculdade São Brás. E que a gente vai trazer um dia inteiro, das 8 da manhã às 17 horas, de formação na área de desenvolvimento humano. Trazendo sobre inteligência emocional, sobre coaching. O foco são para pessoas da área da educação mesmo, tanto colaboradores quanto professores ou coordenadores. Enfim, todos os temas, tanto psicologia, vai ter nutrição, educação física. A gente vai falar sobre coaching, inteligência emocional. Todos esses eventos vão ser focados para a área da educação. Então a gente vai falar com um público que, na maioria, são professores. Então pode fazer um aluno que faz faculdade de engenharia, pode fazer? Claro que pode, mas o foco da palestra não é para um aluno de engenharia. É mais para quem está na área da educação, para quem vai usar aquilo para ensinar alguma coisa a alguém. Qual o benefício dessa formação para os professores? O principal benefício, eu acredito, de uma formação na área de desenvolvimento humano para os professores é que isso não é desenvolvido na maioria das universidades. Você saber o conteúdo e saber como passar ele é colocado de uma forma um pouco mais racional em uma universidade. E a área do desenvolvimento humano, ela traz, por exemplo, um dos assuntos que a gente vai trazer é o quão importante é o ambiente emocional na questão educacional. Porque tem mais influência para uma pessoa aprender o estado emocional que ela está no momento e no momento antes dela absorver a informação do que precisamente a informação. Então isso é uma coisa que não é desenvolvido na maioria das universidades, na maioria. e na experiência da sala de aula, a gente sabe que a rede pública de ensino, infelizmente, ela não tem uma estrutura adequada. Apesar de ter uma estrutura e estar em constante crescimento, ela não é adequada. Então, muitos professores não têm essas informações. Isso, infelizmente, não é divulgado. E, a meu ver, é tão ou mais importante do que a informação em si. Porque saber a informação não é o mesmo que saber ensinar aquela informação. Já tem data marcada para esse evento? Tem data marcada. É dia 17 de julho. Vai cair numa terça-feira, até por isso que vai ser adequado para os professores da rede estadual, porque eles vão estar de recesso. É uma convocação para os professores. Só que como vai sobrar estrutura e vai sobrar espaço, a gente quer possibilitar isso para a comunidade ou para alunos, porque vai valer como horas complementares para quem está fazendo faculdade. Enfim, é um evento certificado. Então, temos a possibilidade de contribuir com mais pessoas. O pessoal que se interessar, entre em contato comigo, através das minhas redes sociais, que eu vou colocar um formulário para eles, para que a gente tenha as informações, porque isso vai valer vaga. E quem não for da rede estadual, não for professor, vai ter um valor de contribuição que vai ser um quilo de alimento não perecível, que a gente vai fazer a doação para uma instituição de caridade.